A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém precisando disso? Achei um fuzil de precisão Movimento avistado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Escura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SMP pra quem quiser. Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Sistema Trump no ar! SMP pra quem quiser. Atenção! Gás de geramento aliada chegando! 25 ainda ativos na AO. Gás de aproximando, realocando a zona segura. Soldado e inimigo a caminho. Seguindo. Estou vendo um. Volver para aquela localização. Você evitou os atreadores inimigos. Bom trabalho. Você plantaria a armada. Beleza. 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 A gente se separou. Reagrupar na zona. Alguém precisando disso? SMT para quem quiser. Fuzil de assalto aqui. Fuzil de assalto. Fuzil de assalto. Fuzil de assalto. Fuzil de assalto. Caiu, caiu. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Atenção ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Atenção ativada. 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 O que é isso? Perdemos peça, mas a gente volta mais forte da próxima vez. A gente volta mais forte. A gente volta mais forte.